João e o Pé de Feijão Era uma vez, uma viúva e seu único filho, João, viviam na roça, numa casinha bem simples. Enfrentava o tempo difíceis, já que os dois não tinham dinheiro para comprar comida. Querido, acabou o arroz, o feijão e todos os mantimentos. Pegue a nossa vaquinha, vá até a cidade e venda o único bem que ainda temos. João ficou bem triste, mas não havia outros jeitos de se alimentarem. No caminho, ele conheceu um homem, que lhe fez a seguinte proposta. Criança, teme a sua vaquinha, que lhe dou estes sete grãos de feijão. É uma boa troca, porque são mágicos. O menino acreditou, fez a troca e voltou para casa com as sementes. Quando a mãe descobriu o que havia acontecido, ficou furiosa e jogou os feijões pela janela. Naquele mesmo dia, os dois foram dormir com fome, pois já não tinham nada para comer. Pela manhã, após o galo cantar, João se levantou, olhou pela janela do quarto e viu uma enorme árvore, que antes não existia no quintal. O menino correu até lá. Os grãos germinaram e ali nascera um enorme pé de feijão. O tronco era espesso, as raízes eram grossas e os galhos se entrelaçavam. Olhou para cima e avistou que a planta ia até o céu, e ele não podia acreditar. Criou coragem e decidiu subir. Foi escalando, escalando até as nuvens, onde encontrou um bonito castelo. Nele morava uma gigante que, ao ver João, pegou-o com suas mãos enormes. O que faz aqui, criança pequenina? Sem esperar a resposta, a mulherona resolveu escondê-lo dentro do açucareiro. Tum, 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 tum. Eram os passos do gigante malvado, que foi logo perguntando. Que cheiro é esse? Estou com fome, muita fome. O gigante farejou por todos os cantos da cozinha, mas não achou o menino. Meu senhor, sente-se à mesa. Pois preparei maçãs e carne assada com batatas, o seu prato favorito. Enquanto comia, o guloso ordenava. Galinha, bote os ovos, de ouro, harpa encantada, toque uma suave melodia. Depois da refeição, ele caiu em um sono profundo. Após ouvir tudo de dentro do recipiente, João resolveu escapulir e salvar as prisioneiras. No entanto, assustadas, a galinha cacarejou bem alto e a harpa tocou um som estridente. Com isso, o grandalhão acordou. Nessa hora, João, que era muito esperto, fugiu levando-as debaixo dos braços. O gigante foi atrás, mas não conseguiu alcançá-lo. João chegou ao pé de feijão e desceu rapidamente, deslizando e gritando por socorro. A mãe, muito preocupada, já o esperava. E assim que ele encontrou com o filho, cortou a árvore. Então, o menino contou toda a história. Daquele dia em diante, a família passou a cuidar dos novos amigos. E toda manhã, como forma de gratidão, a harpa tocava uma bela melodia. E a galinha apresenteava o lar com ovos de ouro. E essa foi a nossa leitura de hoje.